Deus é nosso velho, seu filho mais velho Cês tão só reflexo, quer saber do drip Diga que eu tô frisco, tipo gelo e a baby tá louca Sou nigga no bro, cansei de fingir mas ta foto não dói E o Rera ta doido, mas eu não fiz nada Sou tipo salvei minha vida em um filme Rera ta pensar que essa porra é uma vida Gosto de baby que puxa o biquíni Depois me confessa que é panca dormi Não desisti, apanhei balanço Mas quando voltei já caí contra o eixo Rera sempre inveja, incomoda Mas eu não sei o que agora e a nigga ta aqui Na mata mais de G A tua baby só finge Mas ela gosta de mim E agora minha nigga ta aqui Na mata mais de G A tua baby só finge Mas ela gosta de mim Eu estava na sexta passei para a outra Toda minha vida foi uma derrota A vez que falei não foi uma derrota Porque fiz a minha vida numa outra O meu reggae só sei que incomoda Estou a dar na cara a nigga só chorando Fala mal da minha moto não me gozo Através dessa guita eu fiz uma história Fala mal de mim Niga ta se a motivar Tipo sou DJ A tua baby só quer me tocar A tua baby só finge Mas ela gosta de mim E agora minha nigga ta aqui Na mata mais de G A tua baby só finge Mas ela gosta de mim Sim Ja 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 Yeah Niga